Uiii! Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Gente, vim falar aqui do que tá dando o que falar essa revistinha Ui Original Unique Individu Na verdade tinha que fazer biquinho porque é em francês E o que é, Grazi? Eu já fiz dois vídeos, né? Que é a edição 3 Que foi a primeira que eu recebi, eu vou ver se eu consigo a 2 e a 1 pra vocês É da linha de perfumaria francesa da Natura Boticário, corta Boticário, o que é Ui? É uma linha gerada lá na França por franceses pra vocês aqui no Brasil Que vai ser vendida pela sua consultora na Boticário Meu Deus, Boticário Bem pertinho de você Isso mesmo, junto com a revistinha do Boticário vai rodar essa revista maravilhosa Que é da alta perfumaria francesa do Boticário O Rue Parfumarie Francais Descubra a linha de Aux de Parfum criada na França Aux de Parfum são águas perfumadas Então a gente tem aqui uma embalagem muito maravilhosa E fragrâncias importadas E hoje, claro, começamos perto do Natal A gente vai falar de presentes Eu já fiz o vídeo dos criadores Corre pra assistir, eu vou deixar a inscrição desse vídeo E a gente vai fazer a arte de presentear Gente, eles fizeram presentes exclusivos, maravilhosos Tem o Instagram deles, arroba ouiparis Para a gente seguir O I O I, na verdade, é sim em francês, tá gente? Acho que eu não falei isso nos vídeos anteriores O I é sim Sim, claro A gente vai experimentar e vai amar E a arte de presentear Light do Codou Arrumei As festividades se aproximam E você encontra no ato de presentear Uma maneira de agradecer Quem esteve ao seu lado neste ano Também pode ser uma tentativa De se aproximar de alguém especial Um jeito de dizer Tu me manques Eu sinto saudade de você Além das palavras O I seleciona itens presenteáveis inesquecíveis Com embalagens e kits Que encantam à primeira vista É uma coleção de experiências olfativas Que nos convidam a viajar Pelo universo da alta perfumaria francesa São produtos que proporcionam momentos de egoísmo De prazer sem culpa E que despertam ainda mais a autenticidade De quem você admira Presenteie quem você ama De um jeito Ui Original Unique And individual Um jeito Ui De ser Amei, gente A arte de presentear está nos detalhes Que fazem o presente Um ato de amor Celebre suas relações Descubra nossa seleção de presenteáveis A gente já começa Com o Paradis Rouge 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 Que na verdade É inspirado nas flores Ele está Segundo a revistinha Desculpa Ele foi inspirado Ali na Torre Eiffel Tanto que tem no detalhe Endurado A Torre Eiffel O Triunfo Não Ai, desculpa, gente Estou confundindo tudo Mas tem vários marcos Ali de Paris Um impulso para aproveitar Todos os momentos Esse presente vai vir com O de Paris Rouge 75ml Que é o perfuminho Tá? E também o creme Riche Paris Rouge Que vem 200g Que é da mesma fragrância Você economiza R$ 79,00 E uma caixa média Da Ui Que é maravilhosa Por R$ 369,00 Também tem para desfrutar Do extraordinário E se apaixonar Esse é para os meninos O Riviere Blu O Riviere Blu Vem com 75ml E vem a caixinha de perfume Vem a caixinha pequena Também O Riviere Blu Tem o desenho do Senna Muito lindo O Rio, né? O Rio Senna ali A lateral dele E você economiza R$ 28,00 Pagando R$ 299,00 Aqui a gente tem Outro perfume feminino Que você economiza R$ 59,00 Com o Escapã R$ 245,00 Eu não peguei em inglês O R$ 245,00 Mas depois eu vejo para vocês Para uma experiência única De perfumação E renovação da pele Vem o Madeleine Acho que está Ah, esse é do outro lado Opção 2 e 3 Opção 1 É o Escapã 245 75ml E também vem o Creme Heat Que é o creme corporal E tem o Madeleine Ali na outra página Que eu já vou mostrar para vocês E todos vêm com uma caixa média E todos vêm com o perfume E o creme Tudo por R$ 369,00 Cada kit Cada kit São três opções Mas eu não achei as outras opções Tem o masculino O Atitude Rouge Aqui vem um creme Olha que legal Um creme e esfoliante Regenerador de 200g Você economiza R$ 35,00 Isso é ótimo E um óleo absoluto Revitalizante Amei Muito bom R$ 279,00 Uma sacola média Gente, esse presente É excelente Um óleo e esfoliante É tudo o que a nossa pele precisa Para evocar todas as possibilidades De ser você Também tem a opção 1, 2 e 3 Que só vai mudar as fragrâncias Tem o Iconic Tem o Iconic 001 O Lexperience 706 E o Hotel De Ville 193 Todos eles vêm O perfume De 75ml E o aerosol De 75g E uma caixa média Nesse kit Você paga R$ 299,00 Tem também Para se envolver Em um momento De afeto Gente, eu estou apaixonada Por esse sabonete Olha O detalhe Desse sabonete Vem o I Original E o Nick Individuo Apaixonada Ai meu Deus Acho que eu E agora Como a gente diminui isso Não é para localizar Calma aí Aplicar zoom Diminuiu o zoom Agora sim Não Agora foi demais E Como que a gente Tira o zoom Não tira Então ele vem Com essa loção Hidratante Desodorante De 400ml Bem grande Com a fragrância Lamoresse 142 E o sabonete Perfumado Lamoresse 142 Por 119 Ai a gente tem Nossa Foi demais A gente vai ter Um presente Com batom Eles também tem Maquiagem Tá do I Batom Rouge Leve E o sabonete Por 109 Numa sacola De presente Também Lindíssima A gente vai ter Também Um corporal De 400 Ah sabonete Líquido Savon Líquido Creme de mão Jardim de grâce 30 gramas E um sabonete Líquido Jardim de grâce 400ml Tudo por 99 Isso tá bem legal Também né Todos Para instigar o melhor Em você Um Iconic 001 Que é masculino E um sabonete Perfumado Iconic 001 Por 299 Tem também O Escapam 245 Que acompanha O creme De mão Do Escapam 245 Por 299 Olha Para instigar E diversificar Sua experiência Olfativa Vai vir 3 Olha Se você ainda Não conhece Eu acho Que esse daqui É um Um presente Bem legal Para você Conhecer 3 fragrâncias De uma vez O L'Experience 706 Iconic 001 E o Hotel Deville 193 São todos Masculinos E ainda Vem um sabonetinho De presente Nessa caixa Maravilhosa Por 109 Temos também Mais Viva a Cidade Para o Dia O Dia de Alguém Muito Especial Que é também A versão feminina Que tem Duas versões Tem com creme De mão Escapam E tem Com creme De mão Essencial Por 95 Olha Feminino É mais barato E vai vir 3 fragrâncias Escapam 245 Lamore S142 Medelaine 862 Tem uma experiência Sensorial Completa Ideal Para presentear Que aqui também Vem outros 3 E vem o creminho De mão De Jardim De Graça 95% E 95% Muito bom Gente É o que eu fico Por aqui Depois eu vou fazer Só dos perfumes Já se inscreve No canal Deixa seu like Desculpa se o vídeo Ficou comprido É que tem muita coisa Para mostrar E a gente quer mostrar Tudo de verdade Então se ficou até aqui Vale like Vale se inscrever No canal E eu vejo vocês Beijo perfumado Para todas E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau